Azeite na panela? Azeite na panela e o pomodoro a gente vai usar tanto para a receita do ovo ali inferno, né? Com os ovos ali no pomodoro e a gente vai usar para o ragu que vai na lasanha também. Então a gente vai fazer já para os dois preparos. Perfeito. Então, azeitinho tá bom. Aqui a gente tem umas duas cebolas grandes bem picadinhas, ó. Duas cebolas picadas. Caramba! É, muita cebola. Não, o segredo de um bom molho de tomate para ele ficar adocicado é cebola e tempo de cozimento. E eu coloquei aqui um pouquinho de sal para ajudar a desidratar a cebola, para, né, os próprios sucos dela já vão ali caramelizando para a gente continuar com a receita. Que legal. Quando o Lourenço fala desidratar a cebola, quando você coloca o sal dessa forma, ela puxa a água. A cebola tem bastante água, então é como se fosse para você entender a carne. E quando a gente coloca o sal nela, passa o sabor e tira um pouco da água. Exatamente. Por isso você não pode fazer essas coisas muito antes. Ali você colocou o alho. Aqui eu coloquei o alho, eu coloco depois, né, porque ele tá num corte menor e também porque ele queima um pouquinho mais rápido que a cebola. Vou colocar direto aqui, ó. Então você que tá acompanhando a gente agora, um molho de tomate espetacular. Isso. Cebola, alho, aí, na sequência, antes, um pouquinho de azeite e daí você já põe o tomate. Exato. Aí o que a gente faz, Edu? A gente vem e dá uma apertadinha aqui nesses tomates para eles irem soltando aquela, né, os sucos, todos os sabores. Lembrando aqui para você, ó. Exato. Muito obrigado. Você sabe que eu fui quebrador de ovo, né? Ah, é? Opa! Eu quebrava dois mil ovos, meu. Dois mil? É. Meu Deus, até craque. É porque antes não tinha, agora tem ovo pasteurizado, antes não tinha. Dois mil ovos? É, porque a gente... Mas por dia, por... Por dia. Dois mil ovos por dia. Mas nem saber que dava para ter dois mil ovos num dia. Dá, para fazer base para sorvete você tinha que fazer desse jeito. Agora tem... Agora, de uns anos para cá já tem ovo pasteurizado, facilita muito, mas... Ah, tá. Antigamente não tinha. Porque dois mil ovos por dia é muita coisa. É, bastante. Meu, a gente precisa de duas mil galinhas para dar esses dois mil ovos por dia. Meu Deus. É bom que a Maria já está fazendo a contabilidade dos ovos. Já sabe, né? É, já sabe o que ela vai encontrar. Você vai, você precisa ir um dia lá com ela, você vai se divertir, ela te explica como é que é. Pô, demais. Nem eu entendo, não pergunta porque eu não sei. Como que você está fazendo isso daí? Ah, estou espalhando aqui no olho mesmo e geralmente costuma colocar... Estou espalhando no olho, é bom mesmo. É, colocar ali a quantidade de ovos igual com já de pessoas que vão comer, né? Mas ali uns cinco já é o suficiente para ficar bonito. Daí cada família pensa na sua família, hein? Exato. Se o teu marido come três, quatro ovos, capricha porque vai fazer sucesso a receita. É. Fecha-te sésamo. Pronto. Ó. Perfeito. Vai abafar ali o calor, vai cozinhar um pouco o ovo. A aguta está pronta. Restaurante tem que fazer assim, está chegando a hora do almoço, a senhora e o senhor em casa, faz isso, está chegando a hora do almoço, não é? Nosso ovinho aqui já deu uma cozida e é importante que ele fique com a gema ali o mais mole possível. Essa estava embaixo do fogo, acho que cozinhou, mas as outras estão... Estão cozinhando. Olha que beleza de prata. Bonito, hein? Parabéns, meu. A gente vem aqui com... Você está cada dia melhor, Lourenço, eu sou teu fã, meu. Pô, que bom, eu sou muito seu fã, desde sempre. Aí, alcaparras. Alcaparras, tá? Eu tenho que sempre colocar ali no molho e não em cima do ovo, para a gente deixar esse destaque. E aqui uma boa salsinha também, ó. Para finalizar. Exato. Fizemos o tomate, né? Deixamos cozinhar bastante tempo. Abrimos os espacinhos com o ovo, colocamos alcaparra, que é opcional, colocamos a salsinha, que é importante para, né, reavivar o prato aqui no final. E a gente vem aqui com as torradinhas que a gente tostou bem mesmo, né? Poderia estar um pouquinho menos, mas tá bom também. Tá perfeito. E o prato tá pronto ali para servir em várias pessoas, comer em várias pessoas. Olha que lindo. Vamos agora montar o outro? Vamos ali. A gente aumenta um pouquinho o fogo, só para dar uma tostadinha.